Música Conhecemos num dia em que tudo era perfeito O teu corpo, a tua pele, eu não encontro defeito a tua voz A soar o meu ouvido, esse teu olhar profundo faz pander com o teu vestido Nós chegámos toda a noite a conversar ao balcão Meia dúzia de piadas, um piropo, um palavrão E o resto, foi teu olhar que me contou Aproximaste e o beijo não fui eu quem roubou Ainda mal que tinhas chegado e já era a sorte grande Ainda tu tinhas amado e o destino que o mando Porque hoje, hoje só vamos ficar encostados deste vão A sorrir e a falar, sabias tudo que eu queria, tudo que eu gostava Não sabia o que querias, mas imaginava E sem querer imaginei que querer é certo Uma vida inteira cheia contigo por perto Nós ficámos, combinamos Foi mais que coincidência Nós ficámos Adoramos Foi mais que conveniência Uma coisa leva a outra Já não estávamos no bar De repente tu já és a mulher com quem casar E eu, eu não sei se te recorda Se não sou aquele puto no balcão que tu abordas Faço as neiras atrás das neiras Sei que tu vais entender Foi as neiras atrás das neiras Que tu me viste crescer Mas hoje, hoje sou um homem feito Vejo, tenho tudo o que faço A ti sou outro perfeito Vou dizendo que te amo Sei que não chega para ti Queres que eu seja verdadeiro Conto tudo o que vivi E eu, sempre disse que sonhei Com alguém igual a ti Para lhe dar o que te dei Sabias tudo o que eu queria Tudo o que eu gostava Não sabia o que querias Mas imaginava E sem querer imaginei Que querer é certo Uma vida inteira cheia Contigo por perto Nós ficamos Combinamos Foi mais que coincidência Nós ficamos Adoramos Foi mais que conveniência Nós ficamos Combinamos Foi mais que coincidência Nós ficamos Adoramos Foi mais que coincidência Eu só sei Que tu vais Ficar aqui comigo Eu sei que queres mais Eu só sei Que tu vais Ficar aqui comigo Eu sei que queres mais Nós ficamos Combinamos Foi mais que coincidência Nós ficamos Adoramos Foi mais que conveniência Nós ficamos Combinamos Foi mais que coincidência Nós ficamos Adoramos Foi mais que coincidência Foi mais que coincidência Nós ficamos